Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Wesley Teixeira aqui na área, estou aqui para mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre o que você pode estar fazendo no seu dia a dia de forma simples, de forma prática, de forma científica, para que de fato você transforme sua saúde, evite doenças, se previna contra as doenças que mais matam, que mais minam a saúde de fato, não só ter uma expectativa de vida maior, mas poder aproveitar dessa expectativa de vida, com uma qualidade de vida que talvez você nunca sonhou que fosse possível e nesse vídeo eu estarei dando continuidade a essa minha experiência pessoal que eu fiz aí, de fazer um check-up geral, só que antes do check-up de uns 3, 4 meses anteriores eu jaquei seguidamente, de forma proposital, para inflamar o meu corpo da maior maneira possível, para ganhar mais peso, engordar de fato, para fazer essa experiência incrível, que sim, eu estava piorando minha saúde no curto prazo, mas para mostrar para vocês que tem exames que se alteraram no curto prazo, e mostrando que mesmo uma mudança de curto prazo, tem mudança significativa em alguns marcadores e mostrando que no geral também, você é mais importante que faz na maior parte do tempo, mostrando que o que eu fiz nos últimos 2 a 3 anos foi mais importante para manter o no geral saudável, apenas 10% dos meus exames, 12 para ser mais precisamente, deu péssimos o resto foi tudo normal, o ideal, e mostrando aí que realmente você é o que faz na maior parte do tempo e agora eu vou colocar uma imagem para vocês, antes de falar sobre esse vídeo, né será que eu estou com gordura no fígado, será que eu estou com alguma doença no fígado, será que eu estou com algum problema no fígado eu gostaria de mostrar para vocês agora, como que as doenças são diagnosticadas na medicina convencional e infelizmente, né, ela tem um olhar diferente da medicina funcional, da medicina regenerativa no qual os médicos pedem apenas 1 ou 2 exames, como vocês podem ver, eles pedem lá colesterol total se passou de 200, aí você tem deslipidemia e é receitada estatina TSH, se passou dos valores aceitáveis também, hipotiroidismo e o protocolo de tratamento hemoglobina, se está baixa, anemia e é receitão ferro, sendo que existem mais de 14 tipos de anemia já fiz um vídeo sobre isso também, no qual eu postei o gráfico aí com cada tipo de anemia tem anemia que na verdade é por excesso de ferro e aí a pessoa vai lá, suplementa ferro, come mais carne vermelha, mais folha verde e pode na verdade estar piorando o problema dela então é um problema isso, né, como vocês podem ver também no caso da diabetes a diabetes pedem apenas glicemia e aí se dá mais de 125 é diabetes, receitam um remédio para baixar a glicemia, sendo que até a glicemia dar de fato alta essa pessoa já está pré-diabética ou até diabética há um tempo já porque antes da glicemia se elevar, o que vai se alterar primeiro é a hemoglobina glicada que é a média da glicemia nos últimos 3 meses e a insulina, do que adianta a pessoa ter uma glicemia normal às custas de uma insulina muito alta e a pressão arterial normal, né, a única maneira de diagnosticar mesmo é realmente monitorando, aí até aí tudo bem e agora eu vou colocar uma outra imagem para vocês para vocês verem como que acontece o desenvolvimento das doenças como elas se desenvolvem e agora indo para a imagem, vocês podem perceber que existem basicamente 4 etapas e nessa primeira etapa geralmente ainda não aparece nenhum sintoma talvez muitas das vezes ainda não apareceu nenhuma alteração metabólica nos exames ou pode acontecer também alteração na próxima etapa da função celular já aparecendo manifestações subclínicas ou uma alteração leve já em exame sabe aquela pessoa que a glicemia sempre era de 70 até 80 e agora está ficando em 90, 95, 100? já geralmente, provavelmente já está nessa segunda etapa e aí depois acontece também a alteração, né, na forma ou na função que o metabolismo, em cada parte do metabolismo, né já iniciando de forma precoce um estágio de doença e aí na quarta e última etapa, que é o que de ninguém de nós queremos é a patologia já diagnosticada quando a pessoa já desenvolve a diabetes, a gordura no fígado, o câncer a doença cardíaca, o infarto, o AVC, enfim, o derrame e aí já tem a falência orgânica ou a morte parcial ou total de algum órgão geralmente no começo de um diagnóstico de doença geralmente é só a morte parcial em raros casos acontece o contrário, né mas enfim, voltando aqui pra mim, gostaria de mostrar agora os meus exames pra vocês tem outros exames aqui nessa folha e aí eu vou tentar cortar, mas se eu não conseguir eu vou estar comentando sobre eles em outros vídeos mas o foco aqui, essas duas folhas é em relação ao gama GT, ao TGO, ao TGP e à ureia que são os marcadores hepáticos e os marcadores renais e aí como vocês podem ver, o meu gama GT está em 15 unidades por litro se você vê nos valores de referência, você vai perceber que ele vai de 10 até 50 mas acontece que o gama GT, ele é uma enzima que é a recrutadora da glutationa do nosso corpo ou seja, a glutationa, pra quem não sabe, é o antioxidante mais poderoso existente e que protege o nosso corpo contra diversas doenças então quanto mais alta a gama GT, isso quer dizer que nós temos mais glutationa? não isso mostra que você está precisando fazer um esforço excessivo que você está muito oxidado, que você está muito inflamado que você está muito intoxicado pra precisar recrutar altas doses de glutationa ou seja, eu estou em 15, eu estou nos níveis ideais eu mostrarei mais adiante um gráfico pra vocês mostrando o porquê que abaixo de 16 é os níveis ideais mas claro, na gama GT, o caso dela, não é quanto mais baixo melhor ela deve ser acima de 10 ou 11 quando ela está muito baixa, geralmente é por deficiência de proteína na alimentação e aí é fácil de corrigir mas o problema é quando ela vai aumentando aqui os valores de referência mostram como vocês puderam ver, que o normal é aceitável até 50 só que o normal, de fato, pra não ter problemas sérios de saúde é até 20 a partir disso daí, a pessoa já vai tendo cada vez mais problemas de saúde inclusive uma pessoa magra, do meu perfil mais ou menos com uma gama GT de 40, 45 por exemplo é muito pior do que uma pessoa obesa que tem a gama GT de 15 como a minha, de 16, abaixo de 16 vocês poderão ver isso no gráfico com mais detalhes mas o que eu gostaria de salientar aqui é que como dito, ela é a enzima que recruta a glutationa que vai quebrar os xenobióticos que vai desintoxicar os metais tóxicos, os agrotóxicos enfim, com os remédios, os medicamentos próprios na metabolização do fígado e várias outras substâncias que são nocivas que são potencialmente tóxicas pro nosso organismo que ele não reconhece como nutriente e aí a gama GT, ela geralmente também você pode perceber que ela vai estar mais alterada se você comparar uma população de uma cidade do interior e uma população de uma grande capital você vai ver que na média estatística as pessoas da capital tem uma gama GT muito mais alta devido ao excesso de gás tóxicos na atmosfera de gases nocivos, da poluição atmosférica enfim, realmente desse ambiente no qual não tem muito o que a pessoa fazer mas claro, tem outras situações que ela pode estar fazendo dar um aporte maior de nutrientes antioxidantes ter uma alimentação orgânica praticar exercício físico, fazer sauna entre outras situações que vão contribuindo para a desintoxicação do organismo e claro, para a redução da gama GT e assim regulando ela nos níveis ideais e aí é importante entender que claro a gama GT também pode estar alterada por outros fatores, como alcoolismo parasitose, doenças hepáticas inclusive quando a pessoa tem gordura no fígado mais cedo ou mais tarde ela vai alterar a gama GT e o TGO e o TMGP só que o que acontece? as doenças hepáticas elas são um problema porque elas são muito silenciosas quando elas vão se alterar em exame de sangue nessas enzimas ela já está provavelmente muito avançada na extrema maioria dos casos então se você quer se precaver mantenha nos níveis ideais e aí faça cada 2 anos, 5 anos um exame de imagem mas se você já estiver nos níveis ideais com certeza você está de boa até porque mesmo por mínimo que seja já uma desordem metabólica no seu órgão ela já vai começar a alterar um pouco ainda que mantenha nos níveis de referência ela vai estar fora dos níveis normais no caso da gama GT acima de 20 para você ter noção a cada 5 unidades de aumento da gama GT ou seja, de 15 a pessoa for para 20 de 20 para 25 a pessoa aumenta em 1,09 vezes pode parecer pouco mas enfim o risco de desenvolver síndrome metabólica então síndrome metabólica é uma das causas mais comuns no desenvolvimento de cânceres doenças cardíacas diabetes Alzheimer e outros problemas crônicos muito comuns apesar de não ser nada normal e saudável mas enfim agora indo para as outras enzimas para o TGO e TGP vocês podem reparar que no geral o meu TGO e TGP está bom se vocês verem você vai perceber que o meu TGO deu 23 unidades por litro o TGP deu 15 unidades por litro e se você não vê nos valores de referência diz que eu aceitava até 40 ou seja você está bem mas voltando aqui para mim não, eu não estou bem sabe por quê? existe uma relação entre que você faz pegando o valor de TGO e dividindo pelo valor de TGP essa divisão tem que estar menor que 1 o ideal independente dos valores de TGO e TGP até porque quem pratica musculação essas enzimas vão estar em 40 ou até mais alto isso não é problema o interessante o importante é que elas estejam em uma relação ótima entre elas e essa relação essa divisão entre elas tem que ser abaixo de 1 no caso da minha ela não deu abaixo de 1 mas antes de falar sobre ela eu gostaria de falar o seguinte porque eu já comentei sobre os níveis ideais de Gama GT e os níveis normais dela que é 16 e 20 na TGO e TGP é um pouco diferente os níveis ideais de TGO e TGP são abaixo de 18 e os níveis normais são abaixo de 22 ou seja a minha TGO não está normal ela está dentro do valor de referência não é um valor urgente que eu preciso mudar só que ela também não está nos níveis mais otimizados para cumprir as funções da melhor forma possível no meu organismo a TGP sim a TGP está ideal ou seja para saber se eu realmente estou bom ou não eu preciso fazer essa relação e se você pegar os 23 e dividir por 15 ou seja pegar o meu TGO e dividir por TGP você vai ver que o resultado deu 1,53 ou seja eu estou normal se eu estivesse acima de 2 eu precisaria mudar urgente então isso mostra que as minhas funções hepáticas elas não estão totalmente ideais a gama GT está ideal e o TGP está ideal o TGO não está ideal e na relação entre o TGO e o TGP também não está ideal então eu tenho 2 normal para 1 ideal para 2 ideal vai então eu teria que estar melhor o ideal de tudo dentro desses marcadores seria estar os 4 ideais ou pelo menos 3 enfim isso fica claro para você avaliar que no contexto eu tenho que melhorar apesar de não ter nada péssimo aqui nas minhas funções hepáticas e sempre lembrando nos últimos 4 meses antes do exame eu fiz essa experiência de forma proposital alimentos em excesso de industrializados de alimentos inflamatórios de enfim jacando totalmente então provavelmente talvez até os 4 estariam ideais mas devido a esse curto prazo e o TGO e o TGP são uma das enzimas que dentro de 3 meses se alteram então provavelmente estavam ideais e deu essa leve alteração por causa dessa minha experiência e aí antes de avançar eu gostaria de voltar para a foto do gama GT e falar e comentar sobre a albumina também eu fiz ela na verdade porque ela faz parte da fórmula de testosterona para saber se eu saberia calcular ou não para não precisar fazer de outras vezes mas ela eu não sei interpretar idealmente eu sei que tem a ver com a hidratação do nosso corpo com o quanto você está perdendo de proteína ou não na urina ou seja mostra também a qualidade da sua função renal então não tem os valores ideais dela aqui mas ela está dentro dos valores normais então pelo menos algo péssimo eu sei que não está a minha função renal e mostrando também de forma concomitante agora nessa outra folha a minha ureia como vocês podem ver ela está acima dos valores de referência apesar que tem alguns laboratórios que consideram normal até 50 só que mesmo assim eu não considerei péssimo pelo seguinte se você não sabe quem pratica atividade física HIIT que são atividades de alta intensidade musculação que eu não pratico mas eu pratico HIIT a ureia vai dar mais alta o problema não é a ureia dar 50 70 80 o problema é se ela por exemplo mesmo você fazendo atividade física sempre foi um tanto e ela começa a subir e na próxima vez está mais alta e na próxima mais alta aí sim é um marcador de disfunção renal e que mais cedo ou mais tarde vai combinar numa doença mais grave numa insuficiência renal e assim por diante então aqui em 50 eu estou de boa porque eu sei que eu estou fazendo HIIT de forma habitual então provavelmente deu elevado por causa disso pode ser uma leve desidratação também se a pessoa estiver desidratada a ureia vai dar mais alta então pode ser que se eu tivesse bebido mais água antes do exame ela já daria mais baixa enfim são várias causas o fator é me focar no meu estilo de vida melhorando cada dia mais o que eu consegui fazer e aí na próxima vez saber se ela melhorou se ela se manteve ou se ela piorou ou seja vocês puderam ver que no geral minha função hepática e minha função renal não está ideal mas também não está longe do péssimo está nos níveis normais para bons e como prometido para vocês eu vou postar aqui o gráfico que eu comentei sobre a relação da gama GT com resistência insulínica com obesidade de forma geral e agora indo para o gráfico vocês podem ver que existem quatro quadrantes e aí o quadrante de baixo aí menor que 25 de 25 a 30 de 30 a 34.9 e 35 ou mais é o IMC ou seja avaliando obesidade resistência insulínica e tudo mais e o quadrante do lado o quadrante vertical digamos assim são o Q1 e Q2 é referente ao quadrante 1 e quadrante 2 de gama GT ou seja no quanto inferior aqui do lado esquerdo você vai ver que o primeiro quadrante é menor que 16 e aí o segundo 17 a 22 e assim por diante vai até o Q4 lá você pode ver no IMC de 25 que a pessoa lá na última fileira tem 3 vezes mais risco do que a pessoa que tem obesidade mórbida mas no primeiro quadrante de gama GT que tem 2.4 aqui mais na ponta enfim basta vocês avaliarem por si mesmo eu sei que é um negócio que nem todo mundo gosta mas é importante colocando aqui só de forma rápida só para vocês poder comparar quem gosta de mais detalhes só voltar aí e pausar para realmente poder ver aí cada variável e ver como a obesidade ou o gama GT impacta nessa análise específica gama GT sendo mais impactante para a saúde do que o próprio acúmulo de gordura e enfim quem gostar desses detalhes só voltar aí e pausar mas coloquei aqui de forma rápida só para você entender que gama GT é um marcador fundamental de não só de saúde hepática mas de saúde de forma geral de como está o nível inflamatório os processos inflamatórios o quanto intoxicado você está até porque quanto mais alta a gama GT mais inflamado você está mais intoxicado você está mais urgente você precisa mudar eu conheço pessoas que tem gama GT de 40, 50, 60 uma pessoa dessa está a um passo de desenvolver um carcinoma uma gordura no fígado gravíssima sem reversão enfim de desenvolver realmente uma doença grave do fígado e não só disso mas um risco aumentado de doenças cardíacas de doenças metabólicas diabetes e assim por diante então cuide da sua saúde transforme a sua saúde com hábitos de vida ah Wesley mas como eu posso melhorar minha gama GT comendo mais proteína de qualidade dando suporte nutricional para o seu organismo otimizando os níveis de vitamina D de vitamina C de vitamina E vitamina A o complexo B ômega 3 enfim nutrientes magnésio nutrientes que são essenciais para todo mundo que a extrema maioria tem deficiência que tem ação antioxidante e desintoxicante alguns até de metais tóxicos selênio é um dos mais fundamentais para a saúde hepática e para a regulação da gama GT porque ele contribui na síntese e na regulação da glutationa que é recrutada pela gama GT enfim então você percebe como tudo é interligado no nosso organismo então cuide da sua saúde se alimente melhor cada dia suplemente-se melhor cada dia pratica atividade física um dos pilares fundamentais para regular a gama GT e a síntese de glutationa o processo anti-inflamatório do seu organismo desintoxicantes enfim faça o que de fato você sabe que é saudável comer melhor praticar atividade física dormir melhor suplementar aqueles nutrientes que você estiver deficiente ah Wesley eu não tenho dinheiro para fazer qual exame qual suplemento eu posso tomar de olho fechado com segurança vitamina D vitamina C magnésio e ômega 3 esses 4 ninguém precisa fazer exame para ver os níveis pode suplementar por 3 meses nas doses máximas recomendadas pelos pesquisadores 10.000i magnésio uns 500mg vitamina C 2g pelo menos e ômega 3 2 3g também 3 meses de olho fechado isso para qualquer pessoa com exceção de quem tem suficiência renal o resto qualquer pessoa pode mas basicamente é isso se você gostou se inscreva no canal aperte o sininho para receber os próximos vídeos e saber mais não só sobre como estão meus exames mas pegando seus próprios exames podendo ver por si próprio não aqui o intuito não é eliminar a função do médico os médicos os nutricionistas funcionais e tudo mais são importantíssimos para individualizar para personalizar o seu tratamento mas é para você entender se você tem que melhorar se você pode melhorar ou se é urgente você melhorar e aí através disso há dicas práticas que servem para qualquer pessoa beleza? desenvolva sua saúde conquiste transforme sua saúde viva mais e melhor compartilhe esse vídeo com seus amigos seus familiares para que eles possam também junto com você aproveitar a vida da melhor maneira possível com uma qualidade de vida superior falou galera até o próximo vídeo até mais tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri